Quando o Sérgio e eu nos encontramos, duas coisas criaram um laço imediato e forte. Uma foi a paixão pelos clássicos e acreditar que eles ainda têm muito a dizer. A outra foi uma inquietude, acreditar que dá para abrir novos horizontes para se explorar e chegar dessa forma em muito mais gente. A Antofágica acha que o clássico não pode ser cisúdo, não pode ser sério. Tem que ter capas atraentes, tem que atrair as pessoas, não pelo fato apenas de ser clássico. Duas coisas a gente não abriu mão. Uma é um cuidado primoroso com o texto. Bons tradutores, nós ficamos em cima do texto vendo todas as opções, todas as possibilidades de explorar aquela nova tradução. E a outra é retomar um encontro entre o visual e o texto. Não é o jovem que tem que ir atrás do clássico, é o clássico que tem que ir atrás do jovem. Nós temos que saber pegar esse clássico e dar uma forma palatável para que o leitor possa ler e perceber que o clássico faz parte da vida dele e talvez da sua existência. O foco tanto no livro quanto o foco no leitor, pensando em expandir essa experiência para algo maior, é algo que a Antofágica traz de uma forma que eu acho que nova. O serviço que a Amazon presta para o leitor é inigualável, tanto para o leitor quanto para a editora. A Amazon tem sido um parceiro ideal para esse primeiro passo da editora. Cada decisão, seja da decisão comercial, da decisão de quem vai ilustrar, de como que a gente está fazendo, o espaço entre as linhas, a fonte que a gente está usando, é tudo para dividir com o leitor a paixão que a gente tem por aquele livro. De tudo isso, a gente pode sintetizar com amor pelos livros.